Tu botou cabelo, é por isso que você tá assim, fachado, é isso? É, cara, é por isso. Aonde você botou cabelo? Cara, é num... É, foi na cabelo. Vou contar a história inteira. Quem botou em você? Vai. Lembra o Richard Rasmussen, que tava sentado aí, certo dia, no podcast, no Flow, trocando ideia. Aí ele botou cabelo. Aí eu falei, caraca, tu botou cabelo, cara? Onde é que foi tal? Aí ele me deu o contato do cara. O nome dele é Dr. Stanley, tem no Instagram aí, mas a parada dele é o Dr. Hair. Ele vem aqui quarta-feira, às oito da noite, pra gente conversar mais a fundo sobre isso daí. Cara, o que ele tá fazendo é basicamente impedindo que as pessoas vão pra Turquia botar cabelo. Porque ele tá fazendo pela, sei lá, cara, uma fração do preço que os outros médicos brasileiros estão fazendo aqui. Porque ele tá com a mentalidade de mercado diferente da dos caras lá, que é muito protecionista, reserva de mercado, não sei o quê. Ele tá tentando quebrar essa porra. Como? Ele tá metendo as franquias, ele tá treinando uma porrada de gente. Por exemplo, no dia que eu tava fazendo lá, acho que tinha três ou quatro caras fazendo junto comigo lá. É um montão de gente fazendo. E aí quem fica um médico lá, o médico cuida o caralho. Mas quem faz o procedimento lá, na verdade, são enfermeira, instrumentista, não sei o quê, caralho. Eles que fazem. Então ele faz pra caralho e ganha no volume, tá ligado? Então, por exemplo, lá em Curitiba, a mulher ia botar 3 mil fios e ia cobrar 30 pau, tá ligado? Pra fazer o mesmo serviço aqui, ele tá cobrando 12. Caralho? É. 12 e pouco, alguma coisa assim. Barato? É, é. Relativamente... Pô, pra ter cabelo, mano. É. Sabe quanto os caras gastam em produtinho, mano, de merda? Mais do que isso. Então, aí, ele tá treinando um monte de gente, abrindo uma porrada de franquia. O cara é lá do Acre. Ele vai e volta toda semana. Caralho, do Acre? Ele nem existe, então. Então, aí eu fiquei zoando ele, esse papo aí também, que ele tá rolando ele. Clássico. Cara, se eu fosse prefeito de Rio Branco, eu botava uma porra de um dinossauro lá na praça. Pô, ia tornar turístico o negócio. É, pelo menos isso, né? Ia ter um motivo pra ir pro Acre. É. É, estátua. Tô brincando, galera, do Acre. Não tô, não, é sério mesmo. Não tem nada no Acre, né? Será que não tem? Não tem nada no Acre, cara. Quando vem do caralho, eles ficam quietinhos lá. Cara. É verdade, né? Pode ser. É, pode ser. Porque eles não se defendem. Tem floresta. Floresta é bom. Tipo, tem cultura, deve ter umas comidas picas, mas assim, civilização pica. Tô brincando, tô brincando. Tá, mas é o que eu tava falando. É isso. Aí, cara, e ficou... Moleque, eu fiquei... Quando coloca, isso é que é meio... O que acontece? Eu cheguei lá às sete horas da manhã. Aí, sete e meia, eu tava na maca lá. É, aí eles perguntaram, pô, quer dormir? Quero dormir. Aí, me deram remédio e eu dormi. É, quando eu acordei, eles estavam acabando de retirar as paradas da minha cabeça. Cara, parece o início do Matrix, isso aí. Eu imagino que seja algo parecido com uma... É porque assim, quando eu sinto... Eles tiram o cabelo com um bagulho que parece um... Eu imagino que seja parecido com uma agulha, que corta um pedacinho ali, o folículo, e aí tira três ou quatro fios aí de uma vez só. Tum, tum, vem tirando assim. Tirando quatro mil fios. Daqui da área de trás, aqui da cabeça, de forma aleatória pra não aparecer, tá ligado? Ah, de forma aleatória? É. Porque o Nando Moura, ele fez uma linha, né? É, é. Então, parece que do Nando Moura, ele tirou uma tira de couro, tá ligado? Nessa técnica é outra parada. Ah. Eles vão tirando um por um, tá ligado? Parece mais legal essa técnica. Só que aí demorou um mó tempão do caralho. Só que eu dormi, nessa hora eu tava dormindo. Aí quando eu acordei, ele já tinha acabado e eu comecei a sentir um pouco de dor. Eu, pô, tô com um pouco de dor. Aí eles me dão um remédio, eu não senti dor em um momento nenhum. Só nessa hora que eu falei, pô, tô com dor, eles me deram um remédio, tá ligado? O louco é que o troço que eles tiram o cabelo é pequenininho, mas parece que eles estão enfiando uma colher. A sensação que eu tenho é que eles estão enfiando uma colher, assim, que faz... Pegando mousse de... É, de cabeça. Aham. Aí, beleza. Aí daqui a pouco eu deitei, assim, e aqui, aqui onde tem... Aqui na frente tem um curativo aqui mais bruto, tá ligado? É de espantão aí. Cara, tem muito cabelo aqui, tu não tá ligado. Eu vou ficar com o maior topetão. Muito cabelo. Nossa, quero ver o Igor cabeludo, cara. Cara, mas tu não tá entendendo. É muito cabelo mesmo. 4 mil fios, né? Cara, muito cabelo. E aí eles botaram pela parte de cima inteira aqui que tava falhado, mas aqui na frente que tava tosco, tem muito cabelo. Porque assim, quando eu vi, tem um cara que filma. Eu vou chegar lá no ponto que a gente tá falando de transe, o caralho. É, tem um cara que filma. E aí ele me mostrou o vídeo de como ficou. É, assim, assim que acabou ele parece um monte de bolinha, parece um troço que tá inflamado, tá ligado? Um monte de bolinha assim. Só que aquilo ali é da onde vai eclodir o cabelo. Sim. Então eles implantam, tudo que eles tiraram daqueles implantaram aqui, aí aquele cabelo ali vai sair da pele. Então tem um monte de bolinha assim, eu não sei como tá agora, não sei se já saiu o cabelo, caralho. Mas é bem feio na hora ali, né? Porque tu tá todo fudido e tal. Tem gente que fica com a cara toda roxa, em mim não deu nada, graças a Deus. É, e o cara que filma, ele é um cara que ele foi adotado aos oito anos e ele é uma drag, o cara. É, o nome dele de drag é Anastácia, ele faz uns videoclipes e tal, ele mostrou um videoclipe lá dele lá. E aí, cara, literalmente, assim, não parece um homem mesmo, tá ligado? E sabe o que é mais louco? A mãe dele, eu não lembro o nome da mãe dele, que o adotou, mas ela é uma mulher trans, tá ligado? Eu adoro. Muito foda, super foda. E ela é blogueira, ela tem tipo 400 mil seguidores no Instagram. Caralho, bastante. Qual o nome? Eu não lembro o nome dela, mas eu sei que o nome dele de drag é Anastácia. Entendi. Cara, eu fiquei assim, caralho, muito foda isso aí, cara, muito foda. E é por isso que eu tô falando isso aqui. Oi, uma pergunta sincera que eu tenho, esse fone não faz mal pra sua cabeça? Cara, a Mariana disse que não era pra eu ficar usando fone em casa não, tá ligado? Então tira esse fone, pô. Mas é que tá, ó, então, primeiro que ele tá super largão aqui, ele tá só mesmo encaixado na minha orelha aqui. Ele tá largo mesmo aqui, não tá nem pegando direito aqui no cucuruto. E onde fez o implante pra caralho, onde tem muito, é aqui na frente, tá ligado? Aqui onde tem até uma porra de uma fralda aqui gigante aqui na frente. Aqui tem uma coisa ou outra ali, só pra cobrir um pouquinho da coroa e tal. Mas, não, é tranquilo. E eu não sinto, zero dor, não sinto nada. Não tá coçando? Coço um pouco às vezes e aí quando eu vou coçar eu tenho que coçar com cuidado, né? Porque, por exemplo, se eu coçar aqui vai doer. Entendi. Mas, no geral, só porque a gente falou em coceira eu começo a coçar. Tá ligado? Mas não dói, não sinto nada, cara. Padrão esse bagulho aqui, cara. É tranquilo. O foda é ficar lá 12 horas na maca. Porque, assim, eu tava super careca. Tem uns caras que tem que fazer duas sessões. Aí é muito pior, né? Eu tô passando minoxidil e tá... Pra quê, cara? Tu é cabelo dão, porra? Não, não. Tinha umas entradas aqui que já começou a... Óbvio que é aqui que é a entrada. Não é não... Aqui. Mas às vezes tem, sei lá. Não, eu comecei a passar e começou a nascer os cabelinhos já novos, assim. Enquanto eu não tô precisando de cirurgia. Então, conversando lá com o médico lá, ele falou que um dos problemas também da galera ir pra Turquia é que lá como é feito em massa, cara, custa 2 mil dólares pra fazer lá, tá ligado? É tipo, muito barato. 2 mil dinheiros, tá ligado? No caso, dólares pra fazer. Pra gente é mais caro porque a nossa não é vale porra nenhuma. Os caras lá, eles pegam... Como eles fazem uma caralhada de gente por dia, eles pegam um molde e taquem todo mundo, foda-se. Você volta os caras com o cabelo na testa, tá ligado? Não é personalizado. É, um bagulho meio no foda-se. Esse cara, o médico chega lá, olha, ele vê como é o teu desenho, como seria o teu desenho natural do teu cabelo ali. Rabisca ali. Ele faz de forma aleatória aqui na frente, que é pra ficar o mais natural possível, tá ligado? Ele marca assim de forma meio... Aleatório mesmo, de raiozinho assim. E aí coloca ali, tá ligado? Do jeito que é como você ficaria natural. Como Deus fez? Como mais ou menos como Deus queria que fosse, tá ligado? Como era antes. Como era antes, pois é. Moleque, eu vou ficar muito transu. Quero ver, mano, quero ver. Vai ter uns seis meses de... E sabe o que é pior? Eu acho que essa porra ainda vai me motivar a ficar magro. Tá ligado? Porque agora assim, agora eu já não tô mais... Antes era assim, ah, foda-se, todo zoado, foda-se. Tá ligado? Agora não, agora eu vou ter um pelão cabelão, moleque. Eu vou virar tipo rockstar no bagulho. Tá ligado? Tu vai botar pra trás ou tu vai usar ele... Moleque, eu vou ter um pelão, moleque. Eu vou ter um pelão. Eu vou ficar igual o... Aquele filha da puta lá, daquele Valderrama. Valderrama, eu ia falar Valderrama. Cara, eu vou ficar uma máquina mortífera do cabelo. Caraca, o Igor vai ser cabeludo agora. E eu vou ser chatão, moleque. Eu vou ser chatão, mó cabelão. Moleque, papo de contato cabelo. Faz o cara careca que vem aí. Com certeza. Vai chegar o Edu Primitivo aqui. Olha aí, meu irmão, lembra quando eu falava que eu era tu? Não sou mais, agora eu sou cabeludo. Tá ligado? Aí sim. Aí ele vai pedir o contato. Ô, sabe quem foi que pediu o contato? Monta. Ah, é? Eu não sei se eu podia falar isso. Mas foda-se. Ah, tudo bem. Você fez aí, ó. É, pô, eu fiz e, cara, tô maior feliz nessa porra. Tô curioso, quero ver. Eu também tô curioso, tá ligado? Eu acho que eu sou o mais curioso de todos. Quarta-feira você tira isso ainda. Quarta-feira, a gente vai fazer um Flá Tarde, aí depois eu vou lá e tiro, aí a gente volta. Tá até quarta, vai ser vários loucos você e cabeça de múmia. Não, três hoje, amanhã e depois só. Vários loucos. Três só, a gente já fez quase duzentos. Ah, tudo bem, né? É, agora vai ser cada vez diminuir essa proporção aí. Pois é. Moleque, você é muito cabeludo. Salve, salve família. Muito bom esse corte, você assistiu, né? Mas a gente precisa agora falar sério, cara. Vamos aprender inglês pra mudar de vida, pra ficar, chegar longe aí, cara, ser um cara muito foda. Wiseuponline.com.br barra flow, tá aqui na descrição. É onde você vai aprender inglês de verdade, mais de trezentas horas de conteúdo. Tem documentários gravados em restaurantes, aeroportos e lugares que você vai provavelmente ter que passar quando você for viajar. Então, se você quer aprender inglês de uma forma prática, quer aprender rápido e não tá pagando muito, wiseuponline.com.br barra flow, que ainda ajuda a gente.